Eloísa Gazarian participando hoje conosco, dando dicas pra gente ficar mais bonita, né, Elo, com os acessórios. E também conseguir uma renda extra através aí da dica da Eloísa do curso. Você consegue produzir semijóias, a gente faz pra usar, pra presentear e pra vender. Tripé perfeito. Profissão, né, que é uma profissão do futuro, né, que a mulher da U usa muito acessórios. Às vezes você não tem tempo de achar a roupa, mas o acessório você acha, né? Com certeza. Elô, eu queria destacar agora mais alguns modelos. Então, vamos lá com a Yolanda, né? Maxi acessório, né, continua a tendência. Fortíssimo, gente, tá bombando mesmo. Olha esse brinco, que pequeno. Agora é a tendência, né, gente? A mulher fica louca, a gente joga isso no Instagram e tal, é uma muvuca. E se você curte, curte. Você pode ter certeza que se você aprender a fazer, você vai vender muito, não tem como não vender. Então, tem o maxi brinco lindo aí, que é um verde água, né? E a gente, a gente usou verde água com rosa. E tem também um colarzão, que também usa franja, né? Só que é uma proposta de um colar bem maxi mesmo, né? Ele é super charmoso, até com uma camisa jeans esse colar, fica super lindo. Tipo gravatinha, né? Aí você dá um nozinho aí, super tranquilo. A gente usa aqueles elos de corrente guti, que também é bem bonito, fica bem fino. A gente fez com turquesa, pedra turquesa, que é sempre linda. Eu não sei, eu gosto, né? Eu acho que a maioria das mulheres devem gostar do azul, que é muito legal essa pedra. E tem tudo aí um efeito bem diferente, dentro da proposta da aula que a gente ensinou aqui hoje. Esse tipo de modelo ajuda a alongar também, né? Para as baixinhas como eu. Gente, excelente, viu? É verdade. Se colar maior, ele ajuda a alongar. É verdade, Tati. Você falou uma coisa muito importante, alonga muito. Olha que colar, gente. E aí, como você vai confeccionar, você não precisa fazer longo assim, se você não gostar também, né, Tati? Pode fazer um pouco mais curto, né? Mas eu acho que o charme desse colar é o comprimento dele mesmo, né? Você vai montar, então você vai escolher, né? Exatamente. Conforme o seu gosto, são peças aí exclusivas. Exato. Agora... Elô, eu fiquei apaixonada pelas pulseiras. Gostou? É fácil a montagem? Nossa, gente, essa pulseira é piada. Inclusive, eu quero agradecer porque a Elô trouxe aí para a gente sotear também uma pulseira linda. Obrigada, viu, pelo carinho. Tenho certeza que quem ganhar vai adorar, vai vibrar. E aí a gente agradece o carinho com o nosso público. Ah, legal. Olha, Tati, a pulseira é também muito, muito fácil, gente. É uma piada igual... E as cores, né? É, as cores lindíssimas, né? Então, o que acontece? Você vai pegar o fio de silicone, né? Você procura sempre um silicone não muito fino, porque você não tem problema de não sustentar, né? A gente escolheu aqui ametista e esmeralda, né? Então, vamos trabalhar com ametista para vocês verem. É super tranquilo. Você só vai fazer o quê? Você vai colocando a conta e um disquinho. A gente escolheu esse disquinho aqui, ó, que é bonito, tá? Mas você poderia colocar um outro material também que chamasse atenção, dourado, não tem problema. Até mesmo elo comum, se você não tem acesso a outras coisas, né? Apesar de que com a DB Art você tem acesso a tudo, porque você já recebe o produto na sua casa e você já tem tudo de primeira qualidade, não vai ter problema. Não tem como você não conseguir. Ó, gente, vai fazendo assim, tá? Até a gente chegar nesse ponto aqui. Essa pulseira, gente, ela é fácil demais. Ó. Eu já trouxe prontinha aqui, enfiada. Ó. Tá? Aí você vai ver de acordo com o seu pulso, né? Se você... Que nem a Tati, por exemplo, vamos ver. É, para a Tati tá bom essa, ó. Tá vendo? Se fosse um pulso mais grossinho um pouco, você põe uma a mais ou duas. Se for aqueles pulsinhos muito fininhos, que nem o da Iolanda ali, que parece... É fininho. Aí você tem que fazer... A Iolanda vai usar, gente, então o produto tem que ser menor. Graças a Deus, né, Iolanda? Ó, vamos lá. Tá? Fez isso aqui? Vai sempre fazendo assim, ó. Não vai puxar muito, né? Mais ou menos, até você saber um ponto que não vai dar... Não vai quebrar, não vai estourar. Você põe uns cinco nós aí, pelo menos, que é sempre bom para não ter problema de quebrar na mão da sua cliente ou depois na sua mesmo, né? Ó, até aqui já tá legal, né, Tati? Já tá lindo assim. Ó, já é um charme, né? Você pode ficar mais bonita com os penduricalhos. Exatamente. Aí a gente escolheu uns penduricalhos aqui diferenteszinhos. A gente colocou, ó, perfume, canequinha, leão. Toda mulher gosta de um felinozinho, né? Tá? A gente escolheu esse. Para encaixar ele também é facinho? Facinho, Tati, ó. Você vai pegar um elo maior. Vamos começar a encaixar pelo perfume aqui. No centro. Porque ele é mais longuinho, então você vai para uma ordem de tamanho. Ó, tá? Encaixou aqui. Fecha. É sempre legal, às vezes, para fechar usar dois alicates. Você tem mais... Você consegue selar, tá vendo? Tem mais precisão. Ó, tá? Aí vamos lá. Com outro aqui. Aí a gente vai do lado. Coloca o outro que você quiser. No caso, vamos colocar... Isso aqui é a lâmpada do Aladim lá, né? Ó. Você pode colocar o que você achar bonitinho, né? Até uma pedra de coração natural. Tem uns corações naturais também, que é legal. Eu vi até essa semana mesmo numa loja bem famosa aí de semi-joias. Um shopping também bem importante aqui em São Paulo. E eles estavam vendendo exatamente essas pulseiras aqui. Só que, nossa, o preço dá para desmaiar, né? Lá em cima. É. E não pensa você que os materiais são tão bons, não, viu? Por outro lado também, as pessoas também têm que ganhar, né, Tati? Dentro de um shopping, paga tanta coisa, aluguel, paga funcionário. Não tem como você vender barato, né? Se a pessoa vender barato também, ela não ganha nada. Mas você pode vender barato que você vai adquirir tudo. Ó, tá prontinha. Difícil, né? Rápida montagem, simples. Super tranquila. A cor super legal também. Pode brincar, né? Já que hoje tudo é permitido, né? Tudo pode, exato. Em relação às tampas, acessórios, as cores. A gente tem também essa cor opala aqui, que linda. Ai, que linda, Elô. Olha. Charme. Tipo, ela tem um efeito neon, né? Olha que cor. Você pode jogar várias cores se quiser, né? A gente tem essa aqui com... Tipo, que tá usando muito, né? Que é a pedra ágata verde com aquele Van Cleef, né? Lindo também. Olha que legal. Que também tá usando muito. Que também é super caro. Se for na loja do Van Cleef, então... É legal se essa ela é menorzinha, pra aquelas pessoas mais delicadas. Ou se você gosta de ousar, gente, eu já adoro, né? Um brilho, um volume. Uma coisa que aparece, né? Aproveita essa tendência do pulseirismo. Já junta tudo, já usa tudo. Já vira uma festa. Vai arrasar. Penduricalho sempre é tudo de bom. Tudo de bom, tudo de bom. E a gente também, dentro dessa tendência dos penduricalhos, você vai também com os brincos, né, Tati? Olha que charminho, ó. Olha esse, Pedrão. Que graça, ó. Tá vendo? Branco com vinho, é uma cor que tá usando bastante. Olha, gente, é só adquirir o curso porque a criatividade não tem fim, você vai muito longe. E eu tenho que... E a Lua disse assim, Tati, tem um Maxi Anel, mas que é Maxi Anel mesmo. Olha. Sem medo. É. Esse é o Maxi Anel. Colocou o anel, não precisa nem nada, hein, Lua? Não, é só ele pra sempre agora, né? Olha. É demais esse anel. Fingiram numa formatura, num casamento. Isso é um charme. Pode ter certeza. Apesar que até a noite também, né? Você vai, de repente, ali... Até se você estiver um pouquinho mais gordinha e não quiser mostrar muitas outras coisas, mostra a mão, assim, charmosa. Chama a atenção toda pra mão. É ótimo. Já vai olhar. Não é, Tati? Olha que lindas cores, né? A gente usou o rosa, né? Que é um Sparx, é um material que ele dá um efeito, tipo Sparx mesmo, brilhante, assim, espelhado. E dentro a gente usou um cristal bem famoso aí, austríaco, vamos dizer assim, que eu não posso falar a marca, né? Mas ele tem um efeito bem legal. Lindo, lindo, lindo. E lindo, lindo, lindo também é esse outro colar. Nossa. Esses brinco. Olha esse brinco. Esse brinco é como aquele vinho que eu te mostrei, que a gente fez no turquesa, né? O branco com turquesa, gente, é sempre lindo. E aí, nesse caso, a gente usou pérola de água doce, porque a pérola ainda dá uma delicadeza no produto, né? Sempre a pérola vai deixar um produto mais delicado. Se você tá achando que ele tá gritando muito, põe uma pérola que ele dá uma leveza, né? E a gente também fez um outro colar, né? Dentro da ideia das franjas, como eu trouxe pra vocês verem no primeiro bloco aí, a gente tem um colar franjado, só que a franja toda de cristal turquesa, né? A gente usou dois colares nesse caso, na verdade. A gente usou esse outro que você tá vendo aí, que é tipo uma cruz, né? Tipo uma cruz abstrata, vai? A gente trouxe, porque as cruzes estão usando muito a ideia dos anos 80, da Madonna, não sei o que, as cruzes voltaram, né? E a gente tá com o... Também eu junto, a gente usou esse colar, que é uma franja, que é linda, gente. Isso aí é um charme, super fácil de fazer também, onde eu ensino pra vocês. Nosso curso também se aprende a fazer. Só ela já é uma gracinha. Dá pra usar sozinho, só ele. Dá pra juntar dois colares, aquelas mais ousadas. Exato, Tati. Pode fazer do jeito que você quiser. Tem esse aqui também, que é outra técnica, né? Ah, Elô, eu tava até me mostrando no intervalo. É, super legal esse daí, bem bonito. Tem toda uma técnica aqui pra... É, uma técnicazinha, né? Pra prender as franjas, né? Olha lá. É, você vai fazendo a técnica, que uma hora eu ensino também, nos nossos cursos você aprende, e você já vai intercalando a franja. Olha, a franja parece que ela já sai da... Olha que show! Você viu como uma coisa, tem muita coisa... Você não precisa usar uma fundição, você não precisa usar uma solda, pra você ter um efeito franjado. Agora, quando você não sabe, você acaba fazendo uma coisa pobre, porque não sabe uma técnica legal, né? Já a gente ensina tudo que é técnica boa pras pessoas fazerem. Sempre muito bom recebê-la, viu, Elô? Obrigada, Tati. Vou passar também aquele de franja, esse colar. Ah, esse colarzinho lá, ele é muito fofo. Gente, eu achei tão delicado. É o Espírito Santo, né? Que a gente tem aqui, uma pombinha, ó, que gracinha. Olha. Com a franja. É, parece uma joinha mesmo, né? A corrente é uma correntinha de joalheria, só que é lógico que não, é uma corrente de joia, é uma corrente de semi-joia, que tem um banho de ouro, mas é uma corrente que a gente usa também em joia, essa corrente. A franjinha, de novo, Tati, esse colar... É legal porque, pra aquelas pessoas, né, que preferem algo mais discreto, gente, olha que delicado, também com a tendência da franja. Charme esse colarzinho. E esse colarzinho também, você pode trabalhar ele em cima, usando como se fosse uma pulseirinha também, né, Tati? Mesmo com essas bolinhas delicadinhas e o pingentinho mais pra cima, sabe? A pulseirinha fica muito, muito charmoso. Mais uma sugestão de Heloísa Gazarian. Acho que a Yolanda tá vindo com mais coisas aí. Que lindas! É difícil a gente até que selecionar o que mostrar pro nosso público. É, então, e esse brinco aqui também é legal, Tati? Que nem, por exemplo, a gente fez a técnica, mas ele também solta aqui, se quiser. A pessoa só pode usar, aqui, é um ganchinho aqui atrás. Eu tô com medo de destruir ele aqui. Ah, que interessante. Ó. Ah, olha lá, Pedrão. A gente trabalhou um ganchinho. Tá vendo? Tirou a franja. Ou você usa com a franjinha. Ou não. Se quiser ele logo, se quiser ele curtinho, né? A gente sempre... Sempre a gente faz umas coisas assim, Tati, que dá pra pessoa ter opção de... Dois em um. Dois em um, exato. Muito bacana também, Helo. E a Yolanda tá aí... Mais alguns modelos. Um brinquinho delicado também, super maxi aí, que tá na moda, né? Que as mulheres amam. Mas todo mundo, gente, até eu que sou mais velha, eu ponho um cabelo... Lógico que eu não vou usar um maxi desse com o cabelo preso, porque eu não arrisco, tá? Tenho um pouco de medo. Frende, um rabão de cavalo fica lindo. Então, mas como, por exemplo, a pessoa mais velha, às vezes vai ficar receiosa de colocar um brincão com o rosto, cabelo tudo pra trás. Você deixa um cabelo solto, um cabelão solto, você joga o brinco. Quando você mexe o cabelo assim, aquilo vai dar uma nuance, não fica aquela coisa grosseira. Você grita, mas você não grita muito, entendeu? Você consegue dar aquela equilibrada. Enfim, então todas podem usar. Mesmo que você seja um pouco mais velha, não tem problema nenhum. Solta um cabelão aí que fica tudo certo. Colar também, lindo, lindo. Esse brinco, ele é um charme. Ele é inspirado num brinco da Chanel, tá? Que tem praticamente igual, tá? A gente se inspirou nele. O colar também, inspiração Chanel. Que esses colares, né, Tati, estilo Chanel, eles usam sempre, a qualquer hora. Se você tá com dúvida, não sabe o que vai usar, põe o colar Chanel e tá tudo certo. Ele é sempre fino, né? E a gente usou banho grafite, que também é legal. Não precisa ser só dourado. Você de casa pode ligar de qualquer lugar do Brasil, 0800 777 8100. Se você for de São Paulo, capital, 11 2997 9001. Você pode adquirir aí dois cursos completos. Um DVD com imagens ilustrativas e várias dicas. Dois livros com todo o passo a passo das técnicas. São mais de 35 peças, colares, brincos, pulseiras. Você vai receber todas as ferramentas pra montar as peças. Dois alicates, cola, embalagens pra depois comercializar. Tudo de bom. E hoje a gente tem um presente pra quem ligar, quem tiver afim de começar mesmo o seu próprio negócio. Já tem uma empresinha. A gente vai mandar pra você 50 peças. Obrigada, eu adorei a participação. O curso é 35, mas a gente vai mandar 50, vai. Tudo de bom. Arrasou. Obrigada, Kátia. Obrigada pelo carinho e pelo brinde.